Deus faz. O templo dos anjos mostra. O que é o senhor? Reinaldo. O que houve com o senhor? Quebrei o fêmur, o quadril, a mandíbula e perdi o movimento do pé. Vem cá. Quando é que você houve esse acidente? Está com o ano e dois meses. E dói o corpo? Dói aqui no quadril e o pé. Dói o quadril e o pé. Eu coloquei prótese aqui na coxa. Fecha os olhos. Meu Deus e meu Pai. Na autoridade do nome de Jesus. E revestido pelo dom de milagres. Eu falo agora com essa enfermidade nos ossos, nos nervos. No quadril, no tornozelo, no pé, nos tendões. Este homem foi vítima de um acidente que arrebentou com o corpo dele, meu Pai. Mas agora, meu Deus, faça no corpo dele o que a medicina não pode fazer. Na autoridade do nome de Jesus. Saia agora toda a enfermidade, toda a dor, todo o mal. Em nome de Jesus. Está curado no meu Jesus. Está curado no meu Jesus 2. Está curado no meu Jesus 3. Está curado no meu Jesus 4. Está curado no meu Jesus 5. Está curado no meu Jesus 6. Está curado no meu Jesus 7. Pelo amor de Deus, põe sangue nessa veia aí, meu irmão Eu não podia fazer isso aqui Eu não fazia isso aqui Na glória a Deus é a igreja E receba o Espírito Santo Acabou a dor? Acabou, eu não estava fazendo isso aqui Na glória, na glória, na glória Senta aí, fica pra cá um pouquinho Reinaldo? Reinaldo Reinaldo Você é viciado em bebida alcoólica? Sou Você bebe toda semana? Todas semanas Você bebeu ontem? Bebeu ontem Bebeu ontem? Hoje não Você fuma cigarro? Também Mexe com cocaína, craque? Não Só cigarro e bebida? Quantas más cigarras você fuma por mês? Por dia Por dia? Um e meio, dois Fecha os olhos Meu Deus e Eterno Pai Eu Shaddai, Deus Todo-Poderoso Está aqui no altar o irmão Reinaldo Que é viciado em bebida e cigarro E ele ganha mil reais e gasta todo mês 400 reais com bebida e cigarro Ou seja, 40% do seu salário é consumido pelo diabo através de vício do cigarro e da bebida Mas agora, meu Deus, eu reivindico aquilo que Jesus disse Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres, meu Pai E agora, meu Deus, revestido pelo dom de milagres e na autoridade do nome de Jesus Primeiramente, meu Pai Faça desaparecer todo o álcool que está alojado no corpo dele agora Em nome de Jesus Mata O vício do cigarro e da bebida no corpo do Reinaldo em nome de Jesus 1 Mata esses vícios em nome de Jesus 2 Mata o vício do cigarro e da bebida em nome de Jesus 3 Mata o vício do cigarro e da bebida em nome de Jesus 4 Mata esse vício em nome de Jesus 5 Mata esse vício em nome de Jesus 6 Mata esse vício em nome de Jesus 7 e agora meu pai penetre com o milagre de Manassés do corpo do Reinaldo e produza dentro dele nojo do cigarro nojo da bebida rejeição ânsia de vômito ao sentir o cheiro do cigarro e da bebida em nome de Jesus e agora meu pai penetre na memória do Reinaldo com o milagre de Manassés e apague da memória dele lembrando-se que um dia ele fumou que um dia ele bebeu em nome de Jesus Manassés 1 Manassés 2 Manassés 3 Manassés 4 Manassés 5 Manassés 6 Manassés 7 Só quem crê da glória Reinaldo isso aqui é cigarro dá uma cheiradinha nesse cigarro ruim? não, não quero não eu não quero não ruim? não, não quero não isso aqui é pinga tá boa, 51 cheira aí posso pôr um pouquinho no seu lábio aqui? pode? não, não quero não quero não é que você não quer cachaça? não quero não você já bebeu cachaça? não lembro você vem com quem? com meu irmão ali com o irmão dele vem cá o irmão dele vem cá o Renato é seu irmão? meu irmão Renato, ele já tomou pinga um dia? já, muito Renato faleceu e tomava pinga não bebia não? cachaça não uai o que que é isso? Reinaldo peraí vamos falar sério aqui como é que é? ele tá falando você ia encher a cara de pinga ele tá falando ele tá falando dá uma cheiradinha dá pra querer só Deus não dá nem pra entender só Deus nem eu entendo nem eu não tem como entender só Deus nem como explicar levaram assim ele é maravilhoso eu Vamos lá.